O que vocês estão passando aí? Caralho, a baixinha, como é? Tem mais coisa aqui para a gente. Vou botar um negócio aí, o computador. Você é para pensar o voltão? Pensei que você vendia, né? Às vezes vai que você vende, vamos falar. Mudou 2 cm que tem 100 kg. Que isso? Agora não escureceu. Esse é o computador. Para quem está precisando fazer geometria do carro, Então procura o japonês Que ele é zika, né? Vamos medir, né? Right, right. Vou botar mais, né? Vou botar embaixo. Forte, vai logo! Vai! Olha, olha, olha. Joga foda. E aí eu tenho que pegar uma borrachinha. Esse é o right, right, front. Porra, Felipe. Você não levantou nada, cara. Calma aí! A gente vai baixar rapidinho e empurrar para não ver que estava na caixa. Já liga os quatro juntos. E aí A CIDADE NO BRASIL 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 MÚSICA A CIDADE NO BRASIL 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 Para ter uma ideia, por exemplo Do que está acontecendo Por que está saindo de traseira Por que está saindo de dianteira Então assim Vai começar a trabalhar em cima disso E aí, por exemplo, o carro dele Ele reclama que sai muito de frente Apesar que o cartódromo Já é um lugar que o carro Costuma sair de frente Já tem essa tendência De sair de frente É curtinho, né? É, porque é muito curto As curvas são muito fechadas Para o tamanho do carro A faixa, né? Não tem como você abrir tanto E vir fazer a tangência Então, ele falou Que estava reclamando disso A gente falou Vamos pesar para a gente ter uma ideia E você vê que Está, entre aspas O carro dele está ideal Está no 50%, entendeu? Então, por exemplo Para Interlagos Que é uma pista maior Que é uma pista mesmo Um autódromo mesmo Seria mais adequado, né? Já estaria mais adequado Mas para chegar nesse 50% Você chegar a fazer alguma coisa no carro? Então, que na verdade Assim, todo carro hoje fabricado Que sai de fábrica A tendência do carro É sair 60, 40 Nessa distribuição E esses números São sempre em porcentagem E eles fazem o que? 60, 40 E aí quando você coloca o step Quando você coloca o combustível Quando você coloca os passageiros A tendência é sempre Ficar 50, 50 Então, aqui no caso do Rafael Ele está com tudo O tanque abastecido E ele está dentro Então, fica perto do 50 Só que o carro Ele tem a suspensão feita Então, já está com essa distribuição Um pouquinho melhor Do que um carro original Aí, por exemplo Um carro de Fórmula 1 Já é o contrário Já tem 60% na traseira E 40% na dianteira Porque o motor é atrás O carro do Rafael Ajuda essa distribuição de peso Porque o motor dele É longitudinal Então, se fosse igual O meu carro O Corsa Que é de transversal Aí já para fazer esse peso Para tentar jogar mais peso atrás É mais difícil O câmbio está junto Com o motor lá na frente O peso é todo na frente Em cima do eixo dianteiro Então, assim Aqui a gente vai ter que trabalhar Outras coisas De repente carga de mola E não essa Não mexer na distribuição de peso E sempre pensando Porque é fato Ah, mas seu carro Não é adequado para a pista Eu sei que não é adequado para a pista Mas eu gosto de brincar Em tudo Então, muita gente aqui Também não quer ficar preso Fala assim Ah, o meu carro é só de arrancado O meu carro é só de rua Não, o meu carro é para tudo Então, eu tenho que achar Eu sempre busco o meio O meio termo, né Para brincar Ah, mas não é correto Não, não é O certo seria você focar em uma coisa só E, mas como eu não Senão eu vou ter que ter quantos carros? Uns 12? Tem que ter um de drift Um de track day Um de rua Um de... É muito carro Então, eu busco sempre assim Eu sei já Nós sabemos qual que é o correto Só que a gente quer balancear Para não ficar ruim em nenhum lado E bom no outro Então, por exemplo O carro dele aqui Antes estava com outras molas na dianteira Estava um pouquinho mais baixo a frente E a gente mudou agora a mola Levantou pouca coisa a frente Até chegou a mudar aqui Nos números anteriores que o Japa filmou Então, essa daqui já é a parte nova, né O carro tinha chumbo na frente, né Por causa da arrancada, né Por causa da arrancada no farol Continua tendo chumbo Só que só no telescópio Então, eu aliviei um pouco Mudou... E a potência é menor, né Mudou o caster Mudou o caster Você botou o pivô para trás Isso mesmo Então, a gente está mudando, né Então, assim Agora a gente vai ter que trabalhar Para ele ter um carro Para, de repente, andar no cartódromo Então, assim A gente não vai ter que... A gente não vai mexer na configuração do carro Vai ser alterado, por exemplo Calibragem de pneu De repente, a gente vai soldar uma... Uma barra na... Traseira Na haste da torre traseira Então, a gente vai tentar trabalhar essas coisas E até... Um pouco, às vezes Até a forma que ele está dirigindo Sim Né, ele não está conseguindo... Correções, né Conseguindo lançar o carro Para o carro ficar mais traseiro Então, às vezes Até o jeito que ele dirige Também, se mudar algumas coisinhas Vai interferir Então, assim Para um carro Para ele andar interlagos Por exemplo O carro estaria ideal Agora, para o cartódromo A gente vai ter que fazer Outras alterações, né Não sendo suspensão e peso Na parte de suspensão E essas paradas Já está tudo certo Agora é só acertar outras... É, outras coisas Outras coisas Já nessa última vez Ele já andou com uma calibragem Bem alta na traseira Para tentar deixar o carro mais traseiro Já foi ao contrário do repouro, né Sim O repouro lá com o Monza Ele estava rodando muito Aí eu fui lá E baixou a calibragem De quando estava Mexi na calibragem do carro Resolveu o problema Resolveu... E é um detalhe tão simples, né A calibragem Você vê que ele rodou uma, duas, três vezes Aí você foi lá Olhou a calibragem Tá errado Vamos arrumar Arrumou a calibragem Parou de rodar Resolveu, entendeu Então Já tem uma diferença muito boa Na parte de calibragem Lá Por ser à noite, por exemplo O ar Que não altera tanto, né A calibragem Não expande, né O pneu É, a traseira dele É, tá com 40 Em vez de 28, né Então é isso Quer falar alguma coisa, Jop? O que você aprendeu hoje Na aula de hoje? Hoje? É Eu já estou devagar hoje Tá tranquilo? Tô Sexta-feira, né Sexta-feira hoje Almoçado, né Almoçado Tô com preguiça Vai ter um voyajão andando no guia aí no vídeo? Vai ter Vai ter Vai ter Você mostrou isso aqui, Jop? O que acontece com esses aqui? O que é? Aproveita já Eu sei o que é O que? É a bomba de água Você está demais Você está demais, hein Não é? Não é? Sou porrete, rapaz Você é crônico das Tiguan Das porra todas Os TSI Os TSI Isso mesmo, hein Tá vendo? Sou um posto de informação Tá, se descer agora? Tá, agora Tchau, pessoal Obrigado, viu Falou Pela explicação Vai de novo Muito de nada, hein De nada Tchau Beijo Oi, Dede Quanto tempo você não aparece nos vídeos, cara Ele também não vai ser dessa vez Não? Tá bom Vou cortar Juro E aí, galera Bom dia O que foi, Jop? Vocês estão animados Animado é o Thales O Thales está animado? O Guedes já me pediu Manda um vídeo do Thales aí O melhor, sabe o que é? É o Thales dançando E as caras do Japão andando de carro É o que faz sucesso E aí, não? Não, você pegou dois pitos, por quê? Na dúvida, né? Não, na dúvida não Porque aí você pergunta Se você quiser deixar o carro aí Pode tirar o carro aqui aqui? Pode, eu tentei, mas o João não deixou Eu não deixei Por que que eu consegui? Que maluco Você vai de voltão agora Por que você está bravo, rapaz? Ah, o... Com a porra do chupeta ali Do saci perereiro Põe a boca no escapamento do Dodge ali Você vai ver o que é fumaça É o... É o... Baleia de égua Não Barriga de égua Pança de égua Não Fala Que fala, Pedrinho Dá seu depoimento aí Tá meio dordo, hein, o Fusquinha Hoje tem festa já Tem festa? Você vai me acompanhar hoje Você vai como? Tem festa do baile de máscara É, cadê a surra? É, aqui, ó Acabei de fazer a minha Ó Ó A gente faz com o pé de carro, né, Rafael? Entendeu? Põe no Rafael pra ver se fica bonitinho Tira o alfão Eu já tenho outro Ó É só botar o arame Ó Fica bonito, hein, meu É só pôr o arame aqui E aí, qual que é a boa de hoje? Qual que é a boa de hoje? Quinto Quinto Quinto? Quinto Danzinha do Thabys Virou memes O que tá fazendo aí, Pedrinho? Regulando o facão Facão? Tiragem pra dar uma fiada também, ó Tá meio cego Mas o que que é? O que que é facão? Pra que que é esse facão aí, parceirão? Pra que que é? É Passar a barra, né Porra vai mostrar bonitinho aqui, ó Os refabores chineses não saem o desenrolável, tá ligado? Alto level Vê se a Wizard dá uma patrocinada nos vídeos do canal aqui, velho Vê aí, botão O Pedro é porrete Obrigado Dog Dog é hot dog Não, dog Dog, droga Ah, droga Optimal, ó, viu? Optimal Prime Olha o rachador aí, ô Download tem que esperar aí, ó Tem que esperar aí, ó IPC download Vocês querem que eu mostre uma áudio aqui gravada aqui, eu mandando pra ele que eu vou, é hoje? Hoje tá chuvendo? Pode ir lá, ele correu Ele mandou uma foto aí, todo vergonhinho Você tem que esperar aí, né? Você tem que esperar a caderninha, foi de chinelo? Você tem que esperar a caderninha, foi de chinelo? Vocês são, ô Observe, sim, não... 7, 2, 6... 2 é 2, 7, 2... 7, 2, é... 7, 2 7, 2... 6? 6 ou 6? 6 3... Três árvores 6, 9, 2 5 Você está lendo inglês ou português? Eu estou igual o filho do Willard que falava inglês Tive uma professora de inglês particular aí E aí, Matão É demais, né? O motoqueiro terceirizando o serviço dele para outro motoqueiro Eu não aguento isso aí Meu concorrente não aguento o trapo dele Eu não aguento O mexerica mandou levar a brinagem dele para outro lugar Oxi Quem trabalha direito não vai espanhar Mas você vai pôr no GPS também para ir daqui ali? Eu fico não Que? Hã? Que luz de freio Não dá para colocar tudo na internet Tem que editar algumas coisas Tem que editar algumas coisas Tem que apoiar o negócio Os clientes assistem Não, mas é... Está novinho o reservatório Você não pode falar Você não pode falar Não tem como Colocou turbo, nitro Isso Isso aí vem 400 cv de fábrica Que esse motor aí Aqui também não A mangueira Não é não E a peça é aquela peça inteira ali, olha Você pode ver a diferença ali, olha A conexão que é o tubo de plástico Lá de lá Lá de lá a mangueira que eu estava Ela está um pouco inchada Só que tipo ela não está zoada, ressecada e nada Entendi Por isso a gente não trocou, entendeu? Não, beleza Olha o reservatório lá, filmou? Filmei, olha É o mesmo, viu? Olha Tem que aproveitar a marquinha, né? A próxima vez ele vai trazer a filhão cheia de marca Assim, olha Os bagulhos, tá ligado? Deixa eu adesivir aqui Cadê a lâmpada? Precisa trabalhar Tomate Tem tomate no seu carro lá no teto Do caminhão que juntou no freio atrás de você ontem Mano, o cara está te enxingando até agora Você não está ligado Delivery? Entrega, né? Entrega Mamidão O povo está com força 11h20 da manhã ainda Pronto Simples assim Olha o irmão do Pedro aqui, que assiste os vídeos Que não achou É aqui, olha Deve ter tocado tanto essa campainha aqui E aí galera E aí E aí O que está acontecendo? Está ficando verde? Já era verde, né? Porque estava parecendo um Hulk da primeira temporada Agora eles estão parecendo um Hulk Faltou pintar as rodas agora todas, né? É processo A área está lá para isso Nossa, é um móião da porra, né mano? Testinho Tô Sai daí Pô Tô 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri